Opa! Preparando para decolagem, preparando para decolagem, um dos momentos mais gostosos da viagem. A viagem é boa o tempo todo, mas a decolagem é um momento incrível, maravilhoso. Decolagem no aeroporto de Recife, que maravilha! Você que gosta de ver as decolagens, vem para a Dona Maria. Veja aí, tem uma playlist exclusiva só de decolagem de alguns aeroportos brasileiros, de algumas capitais. Vamos lá, vamos lá. É agora que ele sai com tudo. Eita, nós, olha lá. Está a mãe da asa do bicho. É, aí quando ele sai, ele sai num, como é que eu poderia falar, é uma corrida muito grande, muito forte, né? Segura aí, segura aí para você ver como é bacana. Como é gostoso, como é legal. Parou, tem outro avião na frente, né? Quando tem outro na frente, aí tem que esperar, né? Hum, vamos, 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 vamos. Vamos, agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Oi, tá a nós. Tá a nós. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Que delícia. Dona Maria gosta. Dona Maria gosta. De uma decolagem, de um pouso. É tudo de bom. Opa. Eu gosto quando eu sinto soltar os pés, as rodas do chão. Agora soltou. Agora já estamos no ar. Agora já estamos vendo a cidade de Recife. Agora ele subiu. E essa é a cidade de Recife. À noite. Você que acompanhou a decolagem. Agora, muito obrigado. E vem com a Dona Maria. E assista outras decolagens, outros pouxos da Dona Maria no canal. Deixe um comentário e vem. E aí